Isso nem é uma palestra. É um pedido de desculpas. Logo na semana passada, na AWS, no podcast Screaming in the Cloud, eu inadvertidamente passei os últimos três anos enganando todos vocês. Eu fui um defensor da nuvem e agora eu sei que isso era errado, e eu peço desculpas a todos vocês sem reservas. Não importa qual fornecedor, Google, Amazon, Microsoft, Oracle, é tudo a mesma coisa. É caro e é tudo engessado. Não dá pra aceitar. Então eu vou lidar com isso de uma forma diferente. Talvez vocês não saibam, eu tenho outro projeto chamado Twitter for Pets. É a principal rede social para animais de estimação. É como o Twitter normal, apenas 80 vezes menos racista. São bons cachorros. E não vamos construir na nuvem, vamos construir nosso próprio data center. Pegamos nosso jato corporativo da Twitter for Pets com os animais de estimação e voamos para uma cidade diferente. Não colocamos nosso data center na mesma cidade por causa das preocupações com DR e aluguel em São Francisco é caro. Estamos baseados lá porque é onde os bons desenvolvedores vivem. O primeiro data center que visitamos tinha um guarda de segurança super legal. Ele nos deixou entrar e não precisou ver nossa identidade. Primeira falha, porque temos auditores. Gerenciamos dados médicos e financeiros para os animais de estimação. É uma falha grave. No segundo data center, olhamos para o diagrama de força. É um gráfico elétrico que mostra todo o sistema. Eles mostraram quatro transformadores. Caminhamos. Dois blocos. Dois transformadores. É uma piada. É um diagrama com uma linha. Nós visitamos o terceiro data center. As coisas parecem quase boas. Fechamos negócio e assinamos por três anos. Tudo certo. Podemos começar a nos mudar e em apenas quatro meses começamos a comprar servidores da Dell. Só que quando fechamos os pedidos temos que agendar com cuidado. Se for muito cedo, pagamos taxas de armazenamento extras. Se eles não sabem o que está vindo, eles acabam deixando lá, tomando chuva. Por causa disso, porque a Dell estragou tudo, recebemos os dois. Deixaram na chuva e nos cobraram por isso. Nós sorrimos, suspiramos e vida que segue. Nós abrimos algumas caixas. Sem fibra. Nós não precisamos de uma gebique. A Cisco estragou tudo. Eles nos enviaram a versão de fibra ao invés da versão de cobre. Fizemos uma reclamação no suporte. Leva apenas quatro horas. Nós acabamos construindo nossa gaiola no data center. Nós verificamos de ponta a ponta. Não continha crianças. Isso é aparentemente uma coisa difícil de conseguir. Isso nos torna inelegíveis para alguns contratos governamentais, mas tudo bem. Ao contrário de algumas empresas de tecnologia, o Twitter for Pets tem padrões. Acontece que estávamos errados. Na verdade, tinha fibra lá. Ok, vamos precisar desse gebique. Isso é um problema. Felizmente, essa reclamação no suporte ainda está pendente. Podemos trocá-la. É irritante, mas tudo bem. Vida que segue. Essas são porcas para hack. É por isso que todo mundo sangra ao montar data centers. Elas rasgam toda a sua mão. E é isso mesmo que estão vendo. Existem quatro tamanhos diferentes. Não, eles não são compatíveis. Sim, compramos quatro tipos diferentes porque sabíamos que íamos errar. Ligamos vários servidores. Onze estavam perfeitos. O décimo segundo, não. Começamos a diagnosticar porque somos adultos e profissionais. Levou quatro horas para descobrirmos o problema. O problema é que tinha um cabo com defeito. E isso acontece de vez em quando. Nós sempre temos um testador de cabos por esse motivo. Nós também usamos o melhor firewall do mundo. Nós cortamos o cabo quando jogamos fora. Por que cortamos o cabo antes de colocar no lixo? Essa é uma excelente pergunta. Quero apresentar alguém. Seu nome é Dio. Dio tem um emprego. Esse trabalho é chamado de mãos remotas. Ele trabalha para o data center e cobra 75 dólares por hora para fazer tarefas simples. E por 125, há uma opção de mãos inteligentes. O que me faz pensar algumas coisas ofensivas sobre ele. Mas ele é um policial. Ele deixa passar. Duas horas da manhã, no hotel, recebemos um telefonema. Isso mesmo, Nagios. É o original Call of Duty. Nós corremos para o data center. O que aconteceu? Bem, era bem óbvio quando nós chegamos lá. Nós voltamos e fomos dar uma olhada em como estava a instalação da rede. E lembra daquela fibra? Sim, perdemos por um motivo. Acontece que uma das mãos remotas decidiu apertá-las para nós. Então não enroscaria em nada. Fibra apertada, quebra. Quebrada, ela não passa luz. O TCP agora termina no chão. É um problema. Acreditamos muito na cultura de um pós-mortem sem culpa. Realizamos uma análise de causa-raiz e determinamos indubitavelmente que a causa-raiz é Dio. Conversamos sobre contratar mãos potencialmente mais inteligentes. E o orçamento permite que sejam um pouco menos iniciantes. Finalmente voltamos para o avião e voamos de volta para começar a trabalhar em nosso aplicativo. E esse avião é a única parte dessa história que não aconteceu em uma montagem de data center para uma empresa. Isso não é o pior caso, esse é um caso típico. Mas, nós possuímos nosso próprio destino. Somos capazes de construir nossas próprias coisas sem estarem gessados e podemos escrever nosso próprio código assim que terminarmos a instalação do Kubernetes, que é uma coisa rápida de fazer. Quando você não consegue o que quer, você ganha um personagem. Meu nome é Corey Quinn, eu sou um personagem. Obrigada. Obrigada.